Oi meus caramujos do Nordeste, como é que tá o domingão de vocês, hein? De boinha, na parte de Cris, uma mosca! Nessa parte que ele diz, ó, chora de tarde, eu quero arrochar, nananana, presta atenção comigo aqui, ó. Nessa parte que ele diz, chora de tarde, eu quero arrochar, nananana, eu só consigo arrochar da cintura pra baixo, eu tenho um problema com locomoção. A minha dança é toda aqui, ó, eu danço bem da cintura pra baixo, você parar pra analisar, é tudo aqui, ó. Sambinha bem, ó, isso aqui não se mexe, fica duro, não sei o que não, ó, qualquer coisa, chora de tarde, eu quero arrochar, ó, aqui tá ótimo, mas aqui não vai. Aí se você perguntar, não, ele não dança, é, aqui na parte de baixo dança, a parte de cima não dança, a parte de cima fica cansado, não sei o que não, entendeu? É que eu ainda te amo, te quero de mão. Uma mosca! É uma coisa importante, rapidinho, vou sim, isso, naquele dia de São Paulo, naquele dia que eu disse que estaria dia 7 de setembro, agora, nunca me sabia se vai ter política, se vai ter isso aqui ou outro. Vou vender meu curso sim, inclusive ontem o que eu fiz com a Amanda, tem explicando no curso como eu consigo fazer um personagem, não é a pessoa só, não é como se mostra a pessoa, como fazer um personagem de sucesso, entendeu? Então tudo isso vai ter na minha construção de personagem, tudo pra você ganhar dinheiro, mas pode ser uma vez por todas. Então assim, meu curso vai ser o estômago do trovão, entendeu? Vai ser, vai ser, vai ser, é uma mosca! Tô brincando. Deixa eu dizer a vocês, então naquele mesmo dia, eu, eu inseguro, porque assim, pra show de humor eu sempre loto tudo, né? Todo mundo vai, bababá, 5 mil, 6, 8 mil, 8 mil pessoas, mas aí eu disse nunca fui. Gente, outra coisa, se acostumem que eu tenho um pintão, pronto, volte. Acabei de acordar, quer dizer, acordei mais cedo, sabe? E aí eu não uso coerca em casa não, eu esqueço, volte, eu tenho um pintão sim. Acostumem-se, que chatice. Se o marido de vocês tem pintinha, não é problema meu, meu amor. O meu pintão vai voar mosca! Aí vocês me perguntam, sua autoestima vem da onde? Por que você acha que o Lucas não deixa? Porque a pessoa não pode ser a mais bonita, mas se tiver pintão, se for grandão, acabou, meu amigo, já era, não larga. Adianta, eu caberinho, eu tinha um pintinho, acabou, vai, vai, vai. Eu tenho um amigo me dizendo, né, caramba, Carlinhos, eu, porra, vendo seus stories, né, na empresa, todo mundo tem que terro. A gente tem que se amar o tempo todo, eu me amo, velho. Minha rede social não vai ser mais se eu postar só coisa de empresa, não, vou postar tudo, eu gostoso, eu feio, eu acho tudo. As pessoas têm que se acostumar. Que as pessoas possam falar tudo de você, menos dizer que você é uma encostada, que você tem sua grana e você faz o que você quiser. Não gosto de comer banana na frente de vocês, não, de jeito nenhum. Não gosto de comer banana na frente de vocês, não, de jeito nenhum. Obrigada. Obrigada. Obrigado.